Uma nuvem branca. E a Bíblia diz que essa nuvem, ao aparecer no céu, ela vai chamar a atenção, as pessoas vão olhar para ela. E à medida que o tempo for passando, essa nuvem vai se aproximar da terra. E à medida que ela se aproxima da terra, ela vai crescer até encher todo o espaço, até preencher todo o céu. E o céu, que estaria todo escuro, de repente será totalmente iluminado por essa nuvem branca. Que nuvem é essa? Que sinal é esse mencionado em Apocalipse 14, verso 14? É aquela mesma nuvem que apareceu na transfiguração, lá em Mateus 17. Lembra que na transfiguração apareceu uma nuvem luminosa? Essa nuvem luminosa é a mesma nuvem de Apocalipse 14, verso 14. É a mesma nuvem de testemunhas mencionada em Atos, que apareceu lá no Sinai, quando Deus escreveu os Dez Mandamentos. Essa nuvem mencionada na Bíblia em vários momentos é uma nuvem formada por anjos. A nuvem branca é uma nuvem formada por anjos. Sabe o que isso significa? Significa que no dia da volta de Jesus, os anjos virão com ele formando uma grande nuvem. Mas como estaria muito distante, lá em cima, olhando da terra, é uma nuvem pequena. Só que quando ela se aproximar da terra, ela vai crescer e, de repente, vai preencher todo o espaço, todo o céu. Essa nuvem é uma nuvem de anjos. Isso é incrível, não é? Quantos anjos Deus criou? De acordo com Apocalipse capítulo 5, Deus criou milhões de milhões, milhares e milhares. É muito. E esses anjos virão com Jesus naquele dia. Por isso, aparece no céu esse sinal. O sinal da volta de Cristo. Claro que um pouco antes, o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, as estrelas cairão do céu. Tudo isso mencionado também em Mateus 24 e Lucas 21. Mas eu quero destacar essa nuvem mencionada em Apocalipse 14.